Leonardo Ravenhill é um homem de Deus que amou Jesus com todo o seu coração. Esse sermão mudou minha vida. Quando ele pregava, era como se as setas da convicção fossem disparadas ao meu coração. Este homem, creio, que vivia a vida cristã e o passado dessas palavras. Ele viu e fez parte dos avivamentos na Inglaterra e no País de Gales entre os anos 30 e 40. Este é um tributo pessoal a este homem de Deus. Estas palavras são do sermão A Noiva Preparada. Esconda-se. Acho que só há uma esperança para a nossa geração e esta é uma intervenção divina. Falamos sobre avivamento. É fácil adivinhar que nenhum de nós aqui temos estado em um. Temos estado em bons encontros, mas não é um avivamento. O avivamento é uma das coisas mais caóticas, uma das coisas mais destrutivas, a coisa mais aterrorizante que você poderia imaginar. Por que Elias não está em Hebreus 11? Eu preguei Hebreus, eu gosto deste capítulo e vou dizer o porquê. Toda vez que leio Hebreus 11, ao final caio no chão. Por quê? Porque homens e mulheres subjulgaram reinos, praticaram a justiça através das promessas, fecharam as bocas dos leões. Em outras palavras, eles deviam possuir reinos e nenhum deles tinha uma Bíblia. Querido Deus, onde estamos? Acaso a maior coisa que podemos ver deste lado do céu não é quando a palavra do Senhor vem a mim? O que disse Jesus quando foi tentado pelo diabo? Foi através de que livro? Diz, está escrito, está escrito, está escrito. Você deve ter uma visão. O mundo tem uma visão. Não ver mais a Deus. A maioria de nós não está vendo o rosto de Deus. Nós estamos olhando para a carne. Nós estamos olhando para o mundo. Nós estamos olhando para o diabo. Tudo. Quando Deus deveria estar no centro. Sua palavra permanecerá para sempre. Deus está no trono. Deus está sobre o trono. Não está sentado esperando como um homem nervoso que está à espera de uma carta de Dallas, à espera de uma carta de um senador, mas que não abre sua Bíblia. Esconda-se. Em um lugar solitário. Nós não gostamos disso. Se esconda. Se esconda. John Locke, quando retornou à Escócia, seus meninos tinham 500 trombetas e virou uma nação. O homem sofreu penalidades, nem tampouco levar em conta as suas credenciais. Querido Deus, o Espírito Santo veio de tal ponto que o usou, porque ele se escondeu no lugar secreto do Altíssimo. Este homem esteve neste lugar por três anos e não três dias. Um verdadeiro avivamento muda o curso do planeta e o curso não só do planeta, mas da história. Eu disse a David Winkerson, não é bíblico que você, ou Billy Graham, ou Roberts, ou qualquer outro que seja, só estejam uma só noite e pronto. Certamente, assim não fez o apóstolo Paulo. Tudo o que ele fez foi em oração. Nove estados. David Finney fez uma cruzada de costa a costa para pregar por 30 dias e 30 noites. Agora os meninos querem rompê-la, arando, lançando a saneadura, colhendo em meia hora. Isso se trata de pertences. Você pode ver que o dinheiro vem, você pode vir fazê-lo, você pode enfrentar a cidade. O original diz que Deus tem que vir e nascer em mim. Estamos morrendo, mas nos gabamos de que temos muito. Mas é somente teologia, frases e técnicas. Eu quero uma invasão de Deus. Eu quero ir para confrontar a comunidade, que é da única maneira que as coisas nascem. Quase nunca se menciona o avivamento de Jonathan Edwards em 1700, que se iniciou enquanto orava para escrever seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ouçam, ele passou a noite antes com um grupo seleto de pessoas em oração, em jejum e em pranto. Querido Deus, Tu me mostra como os jovens me perguntam e falam comigo e sorrim para mim mesmo. Eu não tive um bom ciclo. Melhor esquecer e ir embora. Isso mata. Oh, você que é o novo apóstolo Paulo e deveria automaticamente esquecê-lo. E esse novo sucesso que quer lhe dar um novo ritmo. Esses grandes caras que dizem pela TV. Eu não tenho medo em pedir seu dinheiro. Peça às viúvas, como fez Elias. Cada viúva dessa nação poderia fazer. Mesmo uma mulher podia. Eu passei por algo muito doloroso pela manhã. Um jovem que parece o mais doce deste mundo. E eu lia sobre a segunda morte e esse jovem tristemente me disse O inferno não tem saída. Eu não sei como consegue dormir. Lembrei-me de estar em grandes reuniões que foram feitas nas prisões. Por quê? E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi O inferno não tem liberdade condicional. Você não tem liberdade condicional. Um pecado vai levá-lo até a morte para sempre e sempre. Você pode fazer algo aqui esta noite. Você pode ir para o céu antes que seja tarde demais. Você pode fazê-lo aqui. Você só pode orar. Pode apenas jejuar. Você pode fazer tudo. Peça a Deus para que faça algo. E vá em jejum e lágrimas. E peça a Deus por um coração partido. Até que venha a intervenção divina. Vá para um esconderijo e depois se mostre. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Vejo E aí Legenda por Sônia Ruberti